Galera, por favor leiam o texto do professor doutor Barbante sobre estresse, tá bom? Aqui ó, a galera curtindo o estresse, enquanto eu tô preparando umas mudinhas aqui de palmeira pro meu amigo André Polone. André, pode vir buscar aqui, já tem umas mudinhas, tá? E aí galera, texto do doutor Barbante sobre estresse, é textão, mas vale a pena ler, né? Como é que é? Informação não ocupa espaço. Valeu!